Pessoal, tudo bom? Um vlog rápido pra vocês na última semana de férias, gente Fui vontade de chegar e chorar e tentar fazer uma magia pra essas férias voltarem todas à normal Eu quero que essas férias voltem de novo, gente Mas enfim, eu acabei de gravar um vídeo, esse vídeo vai na sexta, é só uma conversinha com vocês, muito importante E essa semana, esse vídeo dessa semana eu vou tentar postar na sexta-feira Tem que ser essa a outra, tá meninas? Eu tô explicando tudo no vídeo que eu vou postar na sexta Então, hoje é quarta-feira, não, hoje é quinta-feira E minhas férias eu vou terminar esse vlog no sábado pra vocês E sexta-feira eu vou fazer bastante coisa Eu vou comprar uns produtinhos pro meu carinho via Correia com a Daniele Rangel Então, eu vou comprar bastante coisinha pra ela Então é isso, gente, eu vou comprar amanhã, que é sexta-feira E meu vlog vai terminar no sábado Porque eu não sei o que eu vou fazer no sábado Então, eu vou fazer um vlog bem rapidinho Eu vou passar todas as coisas que estão na minha Gente, meu quarto tá uma bagunça, tá uma zona Eu vou passar todas as filmagens que tem na minha câmera, que é essa aqui, gente Sonha? E por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou logo editar e deixar tudo pronto Nesse vídeo que eu acabei de fazer Eu tô explicando tudo direitinho, tá, gente? Então eu vou lá editar Depois que eu acabar... Eu vou passar tudo pro... Pro... Pro computador Quando eu acabar de passar Eu vou vir tomar banho E depois eu edito, tá? Porque eu quero... Eu dediquei muito a vocês nessas filmagens, vocês não tem noção Então, vamos... Eu vou descer, tá, gente? Descer E, gente Eu sou uma menina tão mal Que eu tiro a capinha do celular e esqueço de eu botar de novo Essa cabo tá ali em cima da mesa Então é isso, gente Beijo Pessoal Tô vendo um vídeo da Fabi aqui, né? No meu computador E eu tô comendo um... Gente, precisava contar isso pra vocês Um... Um misto que eu fiz agora Só que nesse misto eu botei batata palha Aquela pequenininha E tipo, eu vou botar uma camada de presunto Requeijão Camada de presunto Requeijão de novo Depois de queijo Aí requeijão Aí batata palha Nossa, ficou muito bom Se você não gostar de requeijão Faz com maionese Também fica muito bom Então eu vou ver o vídeo da Fabi Tô comendo Beijo Bom, gente Como eu falei Eu tenho que falar bem baixinho Porque eu estou na sala E o quarto do meu pai E da minha mãe lá em cima E eu tenho que falar baixinho Então são 11 horas Eles já estão dormindo E eu tô aqui Editando alguns vídeos Tirando as coisas do meu celular Passando pro computador Pra editar também Umas coisas assim Interessantes Eu passo pro computador E apago tudo do celular E quando eu for dormir Eu só vou acreditar Ando vendo meus vídeos E quando eu for dormir Eu venho falar com vocês Tá bom? Então é isso Beijo Bom, pessoal Eu acabei de acordar mesmo Bom, pessoal Eu acabei de acordar Eu só fui lá Escolhendo o cabelo E eu achei que ia dar boa noite Pra vocês Mas Hoje vai ser muita correria Eu quero arrumar meu quarto Tá uma bagunça Eu quero Escrever Algumas coisas no caderno Porque Tem coisas que eu não escrevi Que eu potei aula Matéria Eu perdi Quero escrever no caderno Eu quero fazer os deveres Quero fazer um Quero arrumar meus tênis Mas é que tá chovendo Então O tempo não coopera Aí Hoje vai ser mais corrida Hoje é sexta-feira E eu acordei muito tarde Eu acordei Uma e pouca Com deitada Tipo Eu tenho que me acostumar A acordar cedo Então amanhã eu vou acordar cedo E domingo eu vou acordar cedo Entendeu? Então Agora eu vou Comer Então é isso Beijo Bom, pessoal Gente, eu não é o quarto O meu quarto tá uma bagunça Tá uma zona Porque ontem eu tava gravando um vídeo Um vídeo que eu fiz ontem Que eu mostrei pra vocês Vou postar hoje Gente, eu tô falando de ar Porque Subi a escala e tal Eu fico te pedindo em casa Gente, tá nem O vídeo que tá muito frio O vídeo que eu vou Postar hoje Eu quero gravar mais um vídeo Pra eu deixar junto com esse vídeo Que eu gravei ontem Então vocês vão ver O vídeo Só que antes Eu tenho que ajeitar meu quarto todo Então é isso Bom, pessoal Eu acabei de Lavar todos os que eu fiz Botei em uma toalhinha Aqui E Eu tenho que arrumar balucinho Que eu fiz na mesa Então eu vou arrumar E eu vou subir pro meu quarto Bom, pessoal Voltei Antes de tudo Eu vou falar assim Pra vocês Eu arrumei meu quarto Foi numa quarta-feira passada Então eu viajei na quinta E eu arrumei na quarta-feira passada Só que agora Quando eu cheguei de viagem Eu taquei tudo Eu tive que gravar vídeo Então Como eu não tenho tripé Né, gente Eu tinha que empilhar Várias caixas Vários livros E tá tudo Desorganizado E Tipo, se a gente abrir assim Gaveta por gaveta Está organizado Ó Vou mostrar Está organizado Mas O quarto Em si Não está Entendeu Aí tem a minha mala Que eu preciso Tira ela Ou sabe Ela Tira as roupas E tal E tá bem desorganizado E eu quero ajeitar Pra começar as aulas Com Tudo direitinho Então Eu vou Arrumar agora E depois eu falo Com vocês Bom, pessoal Acabei de arrumar meu quarto E dar na minha cama Agora Eu Botei Aqui Nessa caixa Deixa eu levantar Eu botei Aqui nessa caixa Os meus pincéis Porque eu vou lavar ele Porque aí domingo E sábado Ele já vai estar seco Porque segue a celular No dia E eu vou lavar eles Lá no tanque Vou levar A Bia A Bia do Boca Rosa Vou levar A Bia do Boca Rosa Comigo Que eu tô assistindo Os vídeos dela Enquanto eu arrumava Meu quarto E eu vou lavar Hoje eu tenho cesta E quando eu acabar Eu vou voltar pra cá E eu preciso postar Um vídeo hoje No canal E eu nem editei Daquele vídeo ontem Então vou lá lavar E quando chegar aqui Eu edito Então vamos lá Gente Beijos Bom pessoal Eu estou aqui Eu estou aqui na cozinha Na minha cozinha Onde eu faço Não É que eu nunca fiz um vídeo Do você cozinhar Eu faço os vídeos Lá dentro E depois que Vim só com ela um pouquinho Depois que a Bia do Boca Rosa Ela deu aquela dica Da luva de cozinhar Que é tudo O que tem Umas coisinhas assim Sabe É Ajuda muito Muito mesmo É Procura lá no Ops Procura lá no canal Dela No vídeo dela Dela ensando Quando lavar os pincéis Que é super bom Dela Dessa dica aqui E é muito legal Então agora A minha louva é diferente Da dela Agora eu vou lavar meus pincéis E eu já volto Beijo Bom pessoal Eu acabei de descobrir Que eu passei Tipo Tudo pra câmera Tudo Do pra câmera Pro computador Só que o vídeo Em si Que eu tinha que postar Hoje Não foi E agora Eu vou ter que gravar De novo Tudo De novo E eu vou gravar Agora Eu vou fazer Super básico Mesmo Então eu vou gravar E depois eu falo Mais com vocês Beijo Vou gravar na cama Mesmo Acabei de arrumar Vou gravar na cama Pessoal De uma ideia Super legal Eu vou Preparar uma Necessairezinha E o vídeo Como as minhas aulas Vão voltar dia 14 Que é na próxima semana No vídeo Eu vou fazer o seguinte Eu vou explicar Por que eu não vou postar Essas duas semanas Que já tá tudo aí no canal Quando eu postar Esse vlog Já vai estar tudo no canal E eu vou Preparar uma Necessaire Pequenininha Pra você deixar Na sua bolsa De escola Então eu acho Que o vídeo Não vai ficar Tão cansativo De só um recadinho Sabe Vai ficar mais legal Mais descontraído E acabou de vir Essa ideia Agora que eu vou gravar De novo Eu já estava até pensando Mas agora que eu vou gravar De novo Vou aproveitar Pra fazer isso Tá gente Então agora Eu vou lá me arrumar E quando eu terminar Eu venho falar com vocês Então é isso Beijo Bom pessoal Já estou pronta E antes de tudo Antes de qualquer coisa Antes de fazer qualquer coisa Eu meio que dou uma ensaiada Conversando comigo no espelho Porque eu acho que Fica melhor Porque se eu chegar Assim e falar tudo Eu vou errar muito Porque eu sou uma pessoa Que erra muito Então eu vou dar uma ensaiada Porque o vídeo Acho que vai ficar Meio longo E eu vou prender o cabelo Só pra dar a ensaiada Pra o cabelo Não ficar me atrapalhando E eu botei essa roupa aqui Essa roupa é super linda E moletom Então vocês veem no vídeo Tá? Então é isso Beijos Olá pessoal Tudo bom? Então nesse vídeo Eu vim dar algumas dicas Pra vocês Olha só a bagunça Que ficou na minha cama E agora eu vou sentar Pra editar o vídeo E depois a gente conversa mais Eu vou editar o vídeo E vou postar logo Preciso fazer post, gente Porque vai ser corrido Essas minhas Ops Ou tava olhando aqui Vai ser corrido Vai ser corrido Vai ser corrido hoje Então Eu vou agora Editar Sentar e editar E vou fazer o post Pra vocês Então é isso Um super beijo E depois eu falo mais com vocês Esse batom, ó Eu beijo E ele não sai, ó Ó, faz assim Beijando meu dedo Ele não sai Super legal, né? Ele é mate Então dura super nos lábios E agora eu vou Editar o vídeo E vou ficar com essa roupa mesmo Eu tô com uma Calça de maletão Uma blusa de manga comprida E uma O que que eu não posso botar? Meia no pé Essa meia é aquela que divide em dois, sabe? Que fica o dedão E tal Então agora eu vou sentar e editar E depois eu falo mais com vocês Um super beijo Bye, bye Depois eu volto pra falar com vocês Beijos Depois eu volto pra falar com vocês Beijo, gente Então pessoal Agora eu vou gravar um vídeo E eu tô com uma compactora do blush Então vamos lá Beijo Beijo, pessoal Tudo bom? Então esse vídeo Me encanta vocês E até para falar com o blush Eu tô assistindo os vídeos da Tassi Eu tomei um suco de maracujá Tô assistindo o vídeo da Tassi Um beijinho Boa noite Tchau Até amanhã Eu só tomei banho agora Porque é quase muito tarde E hoje eu vou viajar pra terceiro lugar Vou descer Vou comer E depois eu volto a falar com vocês Beijos Oi, pessoal Oi, minha irmã Agora eu vou tomar banho Porque eu vou ter que buscar meu irmão Então, pessoal Tô comendo aqui a lasanha Tá? E eu tô vendo o vídeo da Marcela comendo Então daqui a pouco eu vou ter que buscar meu irmão Então é isso Beijo Vou comer aqui Beijo, está Bom, pessoal Acabei de chegar Tô aqui com meu irmão Dá um oi, Rafa Fala oi Fala oi, Rafa E eles sacam esse negócio aqui Que é super irado, ó Que você cola aqui atrás do celular Opa Você cola O que você falou aí? Você cola atrás do celular E pra você ver sério Essas coisas aí Fica assim, ó Eu falo isso no vídeo de De comprinhas E eu acabei de chegar em casa Tá? E agora eu vou Trocar de roupa Pra aí Tomar banho Eu vou tirar de roupa E vou dormir E então é isso Beijos Até amanhã Manda beijo Fala, Rafael Deus é idiota Fala beijo Então é isso, gente Beijos Bom dia, pessoal Sete horas da manhã Eu acordei Eu troquei de roupa Tirei o pijama Rua em minha cama Eu vou descer Pra tomar café Meio que se tiver Porque eu acho que tá todo mundo dormindo Eu não sei Mas eu vou ir lá E depois eu falo mais com vocês Um beijo Bom, pessoal Tirei banho na minha cabeça Tirei banho na minha cabeça Tirei banho na minha cabeça Tirei comer uma coisa que eu nunca gostava Mas agora eu tô gostando Que é mais do meu Bom, pessoal A Alemanha Que ela ganhou a Copa Eu tava deitada no sofá Acabei de pegar no sono Mas eu já acordei E isso aqui foi rapidinho Eu nem perdi o sono O que eu ia falar? Eu espero que vocês tenham gostado De passar esses últimos dias De ver eles comigo Se você gostou Clique em gostei Aqui embaixo Pra me ajudar Não se esqueça De se inscrever Compartilhar Curtir E etc Então espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo